Seu nome é Melodia que está na boca do povo, Tobé! Seu nome é Melodia que está na boca do povo, Tobé! Seu nome é Melodia que está na boca do povo, Tobé! Levas-me, meu mundo, meu sonho, meu tudo, sopresa meu fim! Aonde tu estás? Transforma por Deus! Levas-me, meu mundo, meu sonho, meu tudo, foi triste o amor! Você levou o meu sorriso e a paz que eu tinha morrer, me sinto carinho no abismo, porque você me escreveu! Aonde tu estás? O meu sonho é aqui! Levas-me, meu mundo, meu sonho, meu tudo, sopresa meu fim! Aonde tu estás? Responda por Deus! Levas-me, meu mundo, meu sonho, meu tudo, foi triste o amor! Levas-me, meu mundo, meu sonho, meu tudo, foi triste o amor! Levas-me, meu sonho, meu sonho, meu tudo, solares o amor! Levas-me, meu sonho, meu sonho, procuro uma menina! Aguarde daqui a pouquinho